O grande erro do casal é sempre querer que um mude para o outro. Quantas são as mulheres que suspiram ou respiram fundo e... Ah, se o meu marido mudasse nisso, 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 aí vai, nisso, e não para nunca, e nisso, ah, e nisso também. A esposa, o marido, a mesma coisa o marido, olha para mim, ah, se a minha esposa mudasse nisso, nisso, e nisso, e nisso. O que acontece? Como o marido não muda como a esposa quer, ela fica com raiva, aí ela maltrata o marido, e não dá ao marido que o marido tem direito. Aí o marido fica com raiva, e ao invés de mudar cada vez fica pior, e aí fica esse joguinho. Como a esposa não muda como o marido gostaria que mudasse, ele joga até na cara dela. Você é assim, você é desse jeito, você é assim, por isso eu fico com os meus amigos, por isso eu fico no boteco, por isso eu vou na casa da minha mãe, por isso eu não gosto de chegar cedo, porque você não muda, você é assim, 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 eu não tenho prazer de chegar em casa. Então, o marido carrega uma raiva, porque a esposa não muda, e a esposa não muda, porque carrega uma raiva, porque o marido não muda. E aí fica um empurra, empurra, e o casamento, então, começa a se esfriar, aí entra o diabo no meio do casal, quando o casamento começa a se esfriar, porque já tem um espírito, o espírito entra no meio do casal, e começa a fazer aquele jogo, ele não te ama mais, o espírito diz na mente dela, ela não te ama mais, diz o espírito e muda na mente dele. Aí, ele chega um pouco atrasado, o espírito já joga na cabeça da mulher, ele estava atrás de outra. Se um momento a esposa não atende o telefone, o marido não sabe onde ela está, o próprio espírito e o mundo já joga na cabeça dele, que ela está com outros homens, e fica aquele jogo na cabeça, o diabo trabalhando na cabeça dos dois. O casamento fica frio, aí a mulher começa a arrumar amante onde não tem. E, às vezes, de tanta mulher falar que o cara tem amante, ele vai lá e arruma um amante. Aí o homem começa a arrumar um amante para a esposa onde não tem. E, de tanto ele falar palavrão para ela e chamar ela daqueles palavrões sujos, ela acaba traindo ele. Aí vem a destruição. E o teu casamento destruído é o casamento dos teus filhos destruídos. O teu filho hoje é criança, tua filha é criança, mas quando casar o casamento vai ser destruído igualzinho ao seu. O seu casamento abençoado é o casamento abençoado dos seus filhos. O segredo não é eu querer que a minha esposa mude, é o que eu tenho que mudar para fazer dela uma mulher cada vez mais feliz. O segredo não é ela querer que eu mude, é ela querer mudar para me fazer cada dia um homem mais feliz. Use a inteligência, use a inteligência. Eu me esforçando para mudar para ela, para que ela seja cada dia mais feliz. E ela se esforçando para mudar para mim, para que eu seja cada dia mais feliz. Não tem como dar errado. Os dois buscando Jesus e os dois mudando para fazer o outro feliz. Pronto. Tudo muda. Nós já estamos há muitos anos juntos. E não diante de você, mas diante de Deus e diante do meu filho que é testemunha, que está todo dia em casa com a gente. Nós somos uma família feliz. Nós somos um casal feliz. Vinte e quantos anos juntos? Vinte e dois. Vinte e dois anos juntos. Amém? Nós somos uma família feliz. Mas por quê? Quando que deu certo? Quando eu comecei a mudar para fazer dela uma mulher cada vez mais feliz. E ela, vinte e quatro horas por dia, muda para me fazer um homem feliz. Ela não quer que eu mude. Ela muda. Eu não quero que ela mude. Eu mudo. Para de querer que a tua esposa mude. Mude o senhor para ela. Para de querer que o seu marido mude. Mude a senhora para ele. Ah, mas ele é um traste. Pois é. Então, pare de olhar ele como um traste. Passe de olhar ele como um príncipe. Ó, bispo, é bem impossível isso. É? Mas você está buscando o Deus doce? Então, bispo, como é que eu vou olhar um traste como um príncipe? Olha ele como Jesus. Não, bispo, é fácil olhar ele como capeta. Agora como Jesus. Desculpa. Você vê como a mulher tem que mudar? Viu? É isso que eu estou falando. Você tem que mudar. Como que eu vou olhar para ele como um príncipe? Ele é um diabo. Olha ele como um príncipe. Trata ele como Jesus. Como é que você trataria Jesus? Ah, bispo, Jesus. Ah, e é outra história. Então, trate o teu marido como se fosse Jesus, mesmo ele sendo o diabo. Ele vai virar Jesus. Trate ele como Jesus, mesmo sendo o diabo. Ele vai virar o quê? Jesus. Trate a tua esposa como Jesus. A tua esposa pode ser o diabo. Trate ela como Jesus. Ela vai virar Jesus, entre aspas. Ela vai virar Jesus. Amém?